Rio Pato Branco, represa da Brasmec, a pouco mais de 12 quilômetros da área urbana de Pato Branco. É um lugar privilegiado pela natureza. Nos finais de semana, centenas de pessoas frequentam o local nesses dias quentes de primavera. Para aproveitar o contato com a natureza, refrescar-se nas águas do Rio Pato Branco. O problema está no que fica para trás. Este é um recanto privilegiado pela natureza. Mas um olhar que não precisa nem ser tão atento, já começa a perceber os efeitos da ação humana aqui no local. Olha só, é lata de cerveja e lixo boiando nas águas do rio. E para todos os lados onde você olhar, vai encontrar muito lixo deixado para trás. O lugar é histórico. Nos idos de 1960, uma vila de trabalhadores próspera no entorno da fábrica de celulose. Sobrou apenas a represa que outrora gerava energia própria para a fábrica. Um luxo naqueles tempos. As imagens falam por si próprias. Bruno Fernandes e Sandro Valkovics utilizam seu dia de folga para relaxar no local. Para ambos, a primeira impressão que chamou a atenção ao chegar foi o lixo espalhado por toda a parte. É lamentável mesmo, é um lugar muito bonito para ser desprezado, jogar do lixo. A gente está aqui pescando, está curtindo a nossa folga. Hoje é o nosso dia de folga. Muitos têm folga no domingo, podem aproveitar a família. A minha esposa está trabalhando e eu tirei aqui um tempo para vir pescar. É lamentável, ali está cheio de garrafa e tudo mais. Além de ser perigoso, né? Porque uma garrafa dessa quebra ali, alguém pode se cortar gravemente. Sim, verdade. E aí, primeira chuva que vem, lixo rio abaixo. Rio abaixo, igual aquela garrafa pet ali. Na primeira chuva, todo o lixo que ficou para trás, deixado pelos frequentadores, descerá rio abaixo. Irá poluindo a cadeia hidrográfica. Chegando ao rio Chopim, ao rio Iguaçu, ao rio Paraná e finalmente encontrando o mar aberto. Verdade. Nosso lixo vai longe e vai machucando a natureza por onde passa. E você, o que fará para mudar a realidade destas imagens na próxima vez que frequentar este lindo lugar?